A história entre Bernardo e Mariana foi cheia de altos e baixos. Bernardo, essa é a hora de relembrar o passado e abrir para geral os momentos mais polêmicos dessa relação. Que? Eu não quero relembrar e acredito que ela também não, porque não são bons momentos, sabe? Na realidade é o seguinte, né, Broly? Ela falou para algumas pessoas que depois descobriu que ela era mais corna de Vila Velha e no fundo do coração dela, ela sabe que isso nunca aconteceu, não sei qual foi o motivo que levou ela a pensar dessa forma. Foi uma parada que eu não esperava de tu escutar uma parada dessa, de verdade mesmo. Ainda mais para minha atual namorada na época. Mas o rolê foi o seguinte, ela me perguntou, ele já te traiu? Eu falei, para mim, nunca. Mas muita gente já me disse que ele me traiu para c******. Esse foi meu ponto de vista, que eu fui atrás de você para tentar conversar com você, porque tu escutou a versão dela, a minha você nem quis saber. Tipo assim, vou te falar uma parada, mano. E olha só, olha para mim, olha para mim. Tu falou de uma forma muito c******, tu falou de uma forma... Eu c******, eu c******. Evo, tu foi a mais corna de Vila Velha. Pô, mano, eu não quero nem te trair, bro. Bernardo, tu me escutou falando? Tu não falou essas palavras? Não, tu me escutou falando? Pela Velha, tu não repetiu essas palavras? Olha só, Bernardo, Bernardo. De coração, Linha. Tu não falou essas palavras? Não falei. Que te falaram que tu foi a mais corna de Vila Velha. Que me falaram que eu fui a mais corna, exatamente. Pô, mano, por que tu vai falar isso para a minha atual namorada? Com todo o respeito, mano. Eu entendo perfeitamente ela acreditar numa mina. Eu entendo perfeitamente se alguma mina veio... O cara está falando, mano. O que é que você está conversando, irmão? Eu acho a Mari uma mulherão da f******. Eu admiro muito ela. E aí eu fiquei muito apreensiva, assim. Pode falar uma parada? Eu acho que sabe qual é a diferença entre eu e você? Eu jamais vou repetir uma mentira. Tu não achava que era mentira? Por que tu repetiu, mané? Pô, mano, tu não achava que era mentira? Porque ela me perguntou, c******. Ela me perguntou. Você acha que é mentira, meu irmão? Só fala uma parada que é verdade. Cara, você namorou uma amiga minha de infância. Você acha que eu ia negar qualquer informação para ela? Ele fala, ah, eu falo beijos, não consenso. Então não me superendeu nem um pouco. Tanto que eu falei para todo mundo aqui, ele foi tóxico e eu fui muito tóxica também. Não vem falar que a gente foi igual, não, mano. Por que, meu irmão? Eu pisava em ovos para estar do teu lado. Que homem que joga bebida em mulé, mano? Você jogou uma long neck inteira em mim. Então você não quer falar de tóxico? Eu cheguei e falei para todas essas pessoas aqui o quanto eu fui tóxico e o quanto você foi. Mas você fala que eu fui mais, mano. O negócio realmente ficou mais intenso. A gente teve ali uma discussão. Lavou a roupa suja, legal. Falei tudo que eu tinha para falar de coração, Amari. Quero que você esteja muito feliz. Vim aqui, mano, para te ver feliz, meu irmão. De boa, mano. De verdade mesmo, mano. Só felicidade. De verdade mesmo. Eu quero conversar com você, tá? Agora só falta essa parte do ser feliz. Vi a Mari ficando nova. Vi a Mari ficando nova. Vi a Mari ficando nova. Vi a Mari ficando nova.